A parada é o seguinte, 10 mais 10, sabe quanto que é essa trouxa? É 20 irmão Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando mais segunda-feira aí mano, ó se você não é membro do canal, vire membro do canal pra estar ajudando também o canal, tá ligado? Esse botãozinho aí azul, você virando membro do canal, você vira membro do canal se você não sabe, tá ligado? Aí virando membro você é membro aqui, demorou? Você ajuda a nós Mano, cadê os caras aqui da favela mano, tem que ver a parada lá que eu já vendi mano Mano, que moto feia do caralho, com esse monte de troço aqui aí embaixo mano Ixi, vou roubar mais casa hein, vai tio, vai Última vez aí, deu certo hein mano Deixa eu ver, deixa eu ver se os caras tá por aí mano Eu preciso entregar lá as paradas que eu vendi e eu quero ver se eu consigo fazer mais mano Ou sei lá, como é que vai ser divisão aqui, tá ligado velho? Cadê mano, cadê os caras tio, não tem ninguém aí mano Ué, 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 os caras saíram pra roubar? Será mano? Aí me quebra hein velho, não tem nem uma alma aqui mano Oxi mano, agora eu venho aqui à toa mano, agora é o seguinte Hoje, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai roubar mano Hoje, vou comprar uma faquinha, vou ver se os moleque tão aí Deixa eu ver se aquele trouxa tá aí mano, o cara do Fox aí mano Vou ver o que ele tá fazendo, calma aí rapidão, deixa eu ver aqui Porque às vezes ele tá por aí né, vamos ver, acho que não tá não Meio idiota Ó, tá sim, tá sim, tá sim, vamos ver, vamos ver É, só atender, tá ligado? Se não atender, não tem como né Bom, trouxa não tá por aí não velho, tô ligando pro idiota, ele não tá atendendo velho Vambora, vamos ver, vamos dar uma bisoiada por aqui pela redondeza Quero ficar aqui no Rio de Janeiro né mano, eu moro por aqui né É, algo de errado não está certo aqui não velho Alguém derrubou bonita essa parada aqui hein tio Tem alguém por aqui, tem não, tem não né Tá porra, derrubaram um L mano Olha isso aqui velho, será que tem alguma coisa dentro tio Vou dar uma olhada irmão, eu sou burro, eu sou meio burro Ó, tem, tem nada, tem nada, tem nada Fala aí, fala aí irmão Mano, cê sabe o que aconteceu com esse helicóptero aí velho Cara, eu acho que ele caiu mano Caraca velho, olha isso velho, do nada Tá porra velho Eu acho que ele CP1 aí deve ser muito ruim velho, cê é louco Caralho, cê não viu não quem foi que deixou caído aí não velho Vi não, vi não velho Do nada eu vim aqui plantar as bananas, eu vi essa porra caída aí de lá Pode crer, pode crer mano Tô pensando em que, caralho, tá ligado? Chamar um mecânico que subisse L pra nós não? Quer não, quer não? Eu acho que dá hein mano, tá ligado? A gente fala pro mecânico que o L é nosso, tá ligado? E aí a gente chama, tenta achar alguém que sabe pilotar um L Leva pro desmanche aí, a gente ganha o dinheiro, não é não? Mas essa porra não tem como desmanchar não velho Que não tem como o que fi, se tem como quebrar tem como desmanchar Será que tem cara que o estado destruiu isso aí? Vamos dar um papo fi, olha, olha, olha O bicho tá bonito ainda mano, só tá só meio tombado Mas não tem como tombar esse bagulho não Tem como sim, mas se a gente empurrar com a nossa força da mente aqui dá Chega pro lado de cá É força da mente, isso aqui é um para-para-para-papá O cara lá chegando lá, mais um Mais um pra ajudar, calma aí, chega aí Ajuda nós aí, ajuda nós aí Desemburrar aqui o bicho aqui É caralho, bota a mão aí, bota a mão aí, ó, sente ele A verpa até chegou aí, vamos lá, tio aí, ó, vai, 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 bando de trouxa do caralho, vai Vai, bando de trouxa Conseguiu, conseguiu, tá vendo aí, tá vendo aí, mano? Aí, tá, pô, tá aí, ó, já andou dois milímetros, vai, 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 um dia a gente consegue, mano É, um dia, pô Pô, tem que chamar o mecânico, velho É, não dá não, tem que chamar o mecânico mesmo Ah, que desgrama E aí, mano, cê sabe de quem esse é ele aí, mano? Vão pegar pra nós, velho Sei não, bora Vamo tentar entrar aqui, deixa eu ver aqui E se o dono chegar do nada, velho Ué, ué, mas como é que é o dono? Chegar do nada, não é que tá, velho Dá pra entrar, não é, né, mano? E a janela tá aberta Acho que dá ruim se entrar no ele, né Tenta entrar aí pra você ver Entra no ele aí, vai lá Não consigo não, mano Dá, dá, pô, pode entrar, pode entrar Só puxar a porta aí pra cima, aí Dá, não tá trancado Tá, não, tio Tenta aí, tenta aí Porra, pior que tá mesmo Quer dar uma mamada, seu trouxa? Quem que é você, irmão? Calma aí, mano Baixa a arma aí, velho Calma aí Fala aí, fala aí Fala aí, mano Toda hora cês botam uns caras novos aí na favela, mano Não, por quê? Sei lá, todo dia eu chego esse valor de quem sou eu, mano É a mesma roupa, velho É a mesma roupa, é a mesma moto, mano É porque é certo Pode crer, mano O careca tá por aí, mano Eu tinha que entregar as paradas pra ele, velho Vou passar pra... Tijolo tá aí? Aí eu tinha que ver lá Eu tinha que entregar pra ele Pra também ver se tem mais coisa pra entregar aí, tá ligado? Aham Caralho, mano O que que é? O que que cê tem pra entregar pra ele? É que ele passou 20 negócios pra vender lá Eu já vendi, entendeu? Deu quantos, velho? Vamos lá Então, deu... Deixa eu ter que dar uma verificada lá Mas eu consegui vender 3 com dinheiro, tá ligado? Limpão já O cara pagou 3 mil, velho 3 paradinhas Tu tá vendendo pra... O cara tá querendo, mano O cara tá querendo Vendi, dá mais dinheiro, pô Por quanto cê vendeu? Vendi 3 por 3 mil, pô Que é isso? É, o cara quis pagar O que eu vou fazer, mano? É, lucrou Ô, João Exatamente, pô Pega a visão com esse mano aqui Você quer limpar? Mas o resto cê vendeu pra americano aí, ou? Sim, sim O restante vende pro americano, o restante Ah, certo Deu quantos dos americano aí? Putz, eu tenho que dar uma olhada lá, mano Não sei de cabeça Vai ter uma graninha lá Não é pouco, né? Porque foi 20 só, tá ligado? Que ele passou Tá, tá O dia que cê tá aí, tá sujo ou limpo? Tá, tem os dois lá Eu tenho que ir lá pegar Pode entregar aí, vocês? Moro Mano, vai sair pros bagulho aí agora, tá ligado? Uh, caralho Mano, tamanho dessa porra Como é, tio? Ah, cê tá ligado Caralho, velho Essa aí é sinistra, hein, mano É, pô Pode crer Então vamos fazer o seguinte Depois eu passo pra vocês aí Que vocês vão dar Moro, moro Mas se você quiser passar aí Não tá com tudo, né? Ué, tá lá em casa Eu vou lá e pego, mano Cês que sabem Ah, cê mora aqui do lado, né, mano Eu moro ali, pô Na quadra Vou pegar lá, então Ou demorou, então Deixa lá pegar lá Bando de trouxa do caralho Aí os caras vão sair pra roubar Que que eu falei, mano Eles tão se preparando pra roubar, tio Caralho, cê viu? Tá uma daquela arma, velho Tá, porra, mano Bando de horta do caralho, velho Eu vou pegar a grana aqui, mano Vou ver aqui Minha casa tá aberta não, né, tio? Que eu não deixei, não Não, tá de boa, tá de boa Não é, tio louco, não Cês saem pra roubar E nós saem pra roubar também Quando eles meteram o pé Eu vou verificar essa favela toda, tio Vou verificar de cabarraba, irmão Deixa eu ver aqui Quanto que tem aqui pra pegar pra eles Nossa, tem 14 mil Quanto que eu vendi? Nossa, foi o quê? Foi 9 mil, né? Que eu tinha pego 5 dos caras 9.100, se eu não me engano 9.100 Acho que é isso Trancadinho Jura? Já tá ficando o dia, já, mano Tá ficando o dia E o dia vai raiando Será? Ih, caralho O cara tá sem corpo ali, mano Tem que botar uma calça aí, caralho Tá, porra, velho É que pra ele, guys Ele tá de calça Agora pra mim eu não tô, não, mano Pegou as coisas lá, já? Tá aqui, tá aqui Vou passar aqui? Não, não Fica esperando De boa, de boa Porra, ficar esperando aqui, poxa Acho que eu sou o que seu, caralho Porra Mano, esse bicho sem calça, mano Caralho Pai, essa roupa aí é nova moda, mano Essa roupa ali, velho Tá no estilo, né? Caralho, estilo, mano Dá até pra ver o que tá pro outro lado, velho Puxi Só pra você, eu acho, hein Caralho, caralho Sinistrão, essa roupa aí, valeu Isso é só pra todo mundo, pra mim tá padrão Pra mim tá padrão, pra mim Pode crer, pode crer, que tá certo O que que eu falei, mano Pra eles tá de boa, mano Caralho Caralho, com esse armamento gigantesco Vocês vão fazer o que, um bancão? Não, vão fazer nada, não Ah, porra Tamanho disso, velho Dá pra roubar um helicóptero O cara, o cara, o cara O cara não gostou, não, tá ligado? Eles tá achando que eu tô fuxicando, mano Eles tá achando que eu tô fuxicando Pra pegar a info, mano Ferrarizona Falei Falei Ah, passou pra você aí a parada? Tá, calma aí Me passa o O sujo, tá ligado? Tá, deixa eu passar aqui E aí a gente limpa esse sujo aí O limpo pode ficar pra torre Demorou Safe, safe Ué, não entendi O cara vai passar o dinheiro todo pra mim, mano Caralho, ele vai limpar nove mil reais, mano Tá safe, então Tá safezão Ih, entrou vagabundo aí, ó Tem que ficar esperto Esses trouxas aí, mano Pegando info Vambora, gás Vambora, vambora Mano, o cara me passou mais dinheiro Tá ligado, ó Tô com sete mil E ainda me passou mais vinte drogas, mano Vinte drogas aqui, tio Meu pai do céu Aquilo lá não é polícia, não, né? É polícia? Se for polícia, eu nem desço Mas se for polícia, eu nem desço, tá ligado? Eu tô achando que aquilo lá é polícia, velho Vou ficar aqui de boa, mano Calma aí De novo não, velho Não, não é polícia, não Não é polícia, não Tá safe, tá safe, tá safe Pô, achei que era polícia, mano Tá doido, velho O que que é, irmão? Os caras tão lá, mano? Os caras tão lá Cuidado que tá pesado lá, tio Se você botar o pé lá Pode ser que você não saia de lá, mano Fica esperto, hein, mano Não, eu sou de lá Ah, sai de lá Tá de porra, então, mano Já botou no meio do cara errado, velho Porra Parece que eu me ferro ainda Mano, eu tenho que botar gasolina Nessa parada aqui, tá ligado? Mano, por que que eu tô achando Que eu vou virar aqui Já vai ter uma polícia, velho Meu Deus do céu, mano Por favor, faz isso não, velho Pô, na real Só quero só fazer uma grana, velho Por favor, só botar minha gasolinazinha de boa aqui Porque senão vai dar ruim mesmo Porra, aí não funciona a parada, mano Esqueci, velho Pra depositar só num banco, velho Tá, vamos botar gasolina aqui Vamos botar gasolinazinha aqui de boa Agora a gente vai começar a entregar as paradas, mano Tem 20 aqui, ó Tem 20, mano Vamos entregar, velho Não tem o que fazer, não Tem que ganhar dinheiro, tio Pô, aquele moleque podia me ajudar, mano Eu vou ligar pra ele, tá ligado, velho E aí, tá onde? Tá aqui no Rio No Rio? Sabe aquele poço que tem atrás da bananeira? Chega aí, chega aí, chega aí Tô aqui Tem, tem, tem Demorou Trouxa pra caralho Vai comigo lá agora, eu acho, hein, mano A gente vai fazer... Ué Ah, vai falar que vai me roubar, não, né? Que isso, velho Ué, 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 ué Cadê minha moto, velho? Cadê minha moto? Ah, tan, 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 tan E aí, mano? Oh, Deus Cuidar desses meninos Opa, tá bom? Tranquilo, mano Você chegou aí e não viu minha moto, não, velho? Não, não vi, não, mano Que moto, como que ela é? Ah, é, mano Tava aqui, velho Mobilete Ixi, mano Sei não, hein Caralho E aí, quebrou, velho Porra Essa motinha sua é massa, hein, mano Moto de idiota do caralho, porra Trancada Ferrou Sua moto tá trancada? Que isso, porra Aí é osso, aí Que isso, velho Deixa eu pegar aqui Desculpa aí, desculpa aí Quer roupa? Vou te dar uma roupa Não, eu peguei aqui no chão já, porra Ah, pelo menos já foi mal É que eu tenho ticket, tá? Que isso, velho Pô, e agora, mano? Minha moto sumiu, velho Que? Mas eu vi uns caras empurrando uma bota aí, tá ligado? Onde que levaram? Você viu? Foi pra lá, assim, ó Empurrou pra lá a moto? É, mano Que isso, porra Aí é foda, mas calma O carro pulou assim O carro falou, nossa, que motinha da hora, porra Aí pegou e empurrou a moto É, mano Os caras loucou Pô, você deixou os caras, mano Pô, vou fazer o quê? Eu gritei aí pra ver se tem alguém aí Falou, ô, dono da moto Pô, aí me quebra, mano Calma, eu só fui ali dentro falar no telefone E os caras deu tempo de levar minha moto, velho Você tá no rio, né, mano? Se você derrubar uma bala no chão Puta que pariu, mano Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Deixa eu ver essa porcaria aqui, velho Calma aí Puta merda, velho Que moleque arrombado Tenho certeza se foi esse trouxa, mano Certeza absoluta que foi esse trouxa, velho Eu tran... Olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui, irmão Vai meter o louco não só arrombado do carai Achei, achei, tio Vai meter essa, vai, irmão Do meu lado não, tio Tranquilamente, é ruim Vai nessa Ladrão do carai Mete o louco, vai Achei, mano Tá até atrás Ô, tem como você me dar uma carona aí, não? Cabe dois aí? Vão lá onde você quer ir? Mano, eu vou na minha casa ali Eu moro ali Numa comunidade ali, tá ligado? Pode crer Vou lá, vou lá, vou lá Vou, vamos lá Deixa eu pegar, ó Deixa eu pegar o capacete aqui Calma aí Demorou Trouxa do carai Esconde a minha moto E quer quem dou carona ainda, velho Só vou dar carona Porque eu tô com as paradas dos caras aqui, velho Que senão não ia não ser arrombado, velho Ah Vai me roubar também, quer ver? Calma aí, eu vou com o cara aqui Calma, calma, calma Quem sei? É aí Valeu Vou levar o cara ali rapidão na favela Ele já volta Beleza, beleza Ô, vou Ah Vou tomar um chazinho aqui rapidinho, beleza? Demorou, mano Coisa de idoso do carai Começa a tomar chá, por É, mano Coisa de quem é idoso Vambora, vambora Deve ser bom pro cálcio, né, velho Dá grau aí? Dá grau aí? Grau? Dá, por É, por Deixa eu ver aqui rapidinho Calma aí É Tá marcando 38, velho O asfalto Tá engraçadinho, hein? O pneu tá careca, hein? O pneu tá careca, hein? É, pô O pneu tá careca Pode me deixar aqui, mano Me deixa aqui Melhor que eu Pode crer, pode crer, velho Obrigado, hein? Porra, você podia vir correndo, velho Valeu, mano Porra, podia vir correndo E fez eu vir aqui, mano Vai pra casa do carai, velho Bicho trouxa da porra, velho Cadê? Cadê esse trouxa aqui, mano? Foi tomar chá, mano Vou esperar ele aqui atrás, aí Vou esperar aqui atrás Ele aparecer, velho Vou ficar mostrando a cara ali Pra polícia, não Tá ligado, tio? Carro aí seu Tá maneiro, hein, mano E aí? Quer fazer umas entregas De umas paradas aí, não? Nesse carro seu? Ou na moto? Tá trabalhando pros rosa agora, pô Que que é? Tá trabalhando pra eles agora? Tô Vendeu os negócios lá, mano Tá dando a gana boa, velho E aí? Acabei de comprar um carro Ué Quer testar? Testar por quê, mano? Esse carro seu aí Você acha que é bom Pra dar fuga Dos civinhos caras? É bom pra caramba É bom pra caramba E você sabe da fuga? Sei E agora? Como é que eu faço? Não, já foram cinco hoje Vamos ali, então Vou guardar minha moto ali E a gente vai nesse carro seu aí, então Vamos ver como é que ele é bom mesmo Ó Puta que pariu, mano Tô vendo que eu vou ser preso Por causa de ser arrombado, velho Olha só, velho Esses caras aí, mano Dá pra depositar dinheiro aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver rapidinho Dá, dá pra depositar Eu vou usar aqui rapidinho A parada aqui, velho 378 milhões aí Pra mim Você caiu em mil Caralho Ah, porra 378 milhões, velho Depositar Mas tá bom, hein Aí depositei 7 mil Eu tô com 18 mil já, mano Tá safe, mano Mano, eu tô andando com um monte de troço errado aqui, velho Tem que ser rápido isso aqui, mano Ó, cara 100, 1, 2, 3, 4 Aí é osso, mano Mas como é que você vai saber? Tem que ter cartão, porra Ih, vai lá Vai abastecer ali Tá na metade aí Tá louco Eu não encostei, porra Tá louco Não vai arriscar Tá doido Eu nem encostei, mano Ah, é? Encostou não, mano Nem encostei, mano Nem encostou Não vai abastecer ali, beleza? Vai lá Vou lá na garagem lá Esperar lá Beleza Falei Encosta aí rapidinho pra trocar uma ideia com você Fala aí, fala aí Mano, tem que ser Tá ligado? Rápido Que eu tô com o negócio aqui meio errado Não, papai é rápido Rapidão É... Você já passou o dinheiro do que você fez aí? Do trampo aí já? Já, mano Os caras até passaram mais 20 negócio pra entregar Ah, tá Então eu vou cobrar os caras lá Porque eu preciso ficar com o dinheiro Pode crer, pode crer Já passei lá, mano Esse carro que você roubou aqui é massa, hein, velho Roubei Ué, você não roubou não esse carro aqui? É meu Você pagou quanto esse carro? Ai, 420 Pô, mas tá cagando dinheiro, hein, velho Desde... On... Pô, fiquei farmando aí Fiz pescador pra caramba Caramba Desminerador Cara, não paguei Tu é pescador, tu é pescador Pesqui, pô Pode crer Fiquei sabendo que tem como achar tesouro, né? Tem, tem Mas aquele barco lá pega 20 km Pô, precisa achar os tesouros tudo Gente, só a gente pegar sabe o que, mano Um jet ski, pô É... 130 mil Ué, mas tem como alugar, não? Não Caralho, pode crer Mas você já achou algum tesouro? Pô, achei lá uns ourinhos, né? Ih, valeu, muita grana Só 800, né, pô? Com ouro? Aham Porra, aí é palhaçada, pô Que tesouro de palhaço é esse? Pau, meu Parei, parei, parei Vou entregar ali, vou entregar ali Tá, pam, pam, pam Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui, aqui Vamos entregar aqui Vai dar x9, quer ver? Vai dar x9 Pô, se der x9 é osso, mano Nada, nada Tá de boa Tá de boa, tá de boa Tranquilo Vedemos 3 ali Tranquilão, mano Aí Já tem mais 6 já, tio, pra entregar Ah, tem mais 6 já, pra entregar Deixa eu marcar É, não chamou não, né? Não, não, não Agora eu já sei como é que não chama a polícia, tá ligado, velho? Como é que é? Eu deixo Eu jogo por debaixo da porta E a pessoa já deixa o dinheiro ali Então nunca mais vai me chamar mais a polícia, velho Pra não ter x9 Ah, é bom A pessoa acha que eu tô entregando o jornal, tá ligado? Aí a pessoa, ah, ele tá entregando o jornal Não vou chamar a polícia não, tá ligado? É, às vezes nem tá na porta Trouxa do caralho Vai acreditando Vai, seu arrombado Só deixa agarrado ali Acabou, né? Pô, ficou bonita, olha só, vê, esse carro doido, velho Exatamente, velho Tá indo devagarzinho, por quê, mano? Mas, tio, pet, meu? Meu Deus, mano, que que é isso, velho? É que tá, não tá, não tá Pra mim, minha mente tá meio Lerda, tem um chato de camomila Não, para de usar droga, pô Só vende, velho Tem um chato de camomila, pô Tem o direito aí Aí, hotel de luxo, é assim, ó Os caras, tá ligado? Ah, isso, cara Provavelmente algum roqueiro já, já tá ligado? Já tá aqui, né? Aí já pediu, né, mano? Exatamente, exatamente É onde? Aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que é pela janela, mas o cara tá pedindo, velho Aqui vai chamar a polícia, quer ver? Olha só, hein, ó, ó, ó Olha lá, polícia, polícia, meu Deus do céu, velho Polícia agora Agora vem, mano Vai, vai logo, vai logo, caralho Vai, 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 vai Vem de pra caralho, pelo menos, vai Não é que burro, parou longe pra porra, mano Polícia, deu polícia, deu polícia Deu polícia Dá pra você se esconder e eu vim Vai, 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 vai Dá pra você se esconder e eu ficar no carro Não tem nada Ah, nada disso, tio Agora você vem aqui, eu vou ir junto Calma aí Bora Tá metendo louca, deixa a sua mão pra mim Já marca a outra aí Deixa eu marcar, deixa eu marcar Olha lá, já marquei, já marquei Isso aí, vai, vai Passar por ali não, que ali foi onde deu Exatamente, aí você vai por onde a polícia chega pra chegar ali, isso aí Não, não é por onde eles não chegam por ali, não Ali é o local mais fácil Ali é o local mais rápido Ali atrás é um shopping, você já viu aquele shopping ali atrás, mano? Ah, nunca entrei, né? Vai saber, vai que tem alguma coisa diferenciada, diferente ali É, ouf, fiquei sabendo aí, ó Colômbia lava, desmancha Ah, lá desmancha o carro lá na Colômbia? Desmancha, mas não tá valendo não, hein? Ruim pra caramba Carro importado deu 10 mil, pô Ah, e quebra, mano Que carro importado você roubou? Pô, foi uma Lamborghini Caralho, Lamborghini deu 10 mil, velho É, limpo, os caras entregam limpo 20% de limpeza que eles cobram Aham Aí os caras brincaram, os caras passaram a perna Aí é foda, os caras viram você e já passaram a perna, com certeza, mano Não, foi a Lu, pô A cara de trouxa do caralho Foi quem? A Ruiva Foi a Ruiva ainda que vendeu esse valor? Ih, caralho, velho Os caras não gostam não, velho Tá achando de jeito Aí é foda, mano Não, calma O que que você falou? Vendi a informação do desmanche e da lavagem junto Eu vendi 200 mil 200 mil? Quem foi de outro que pagou 200 mil, mano? Que moleque caosiro da porra, na moral, velho O bicho caosiro desse moleque, mano Na moral, velho Na moral Não pode crer, tio É isso aí, mano Ganha dinheiro de trouxa mesmo, filha É, ué Trouxa, mentiroso do caralho, velho Caralho, 200 mil Ninguém é palhaço pagar 200 mil na informação dessa, não, moleque Quer mentir pra mentiroso? Aqui vai chamar a polícia, certeza, ó Aqui vai chamar a polícia Não tem como não chamar a polícia, velho Cheio de pessoas em volta, pá Não chamou a polícia, não Vendi quantos? Vendi... Você não possui a quantia suficiente Ai, me quebra, pô Não tem as quantias suficientes Olha as ideias, velho Ah, isso aí E agora? Agora eu tenho que voltar lá e pegar mais Nossa, mas sério, é isso? Ah, aham Ups, velho Não, tem que abastecer Abasteci o carro Que isso, mas... Nossa, aí você tá quebrando nó É 6% de gasolina? É... Eu tenho que guardar e pegar de novo aqui depois Não, vai pegar o caralho Você tem que botar gasolina, mano Então, vou colocar Guardar ele pra... Não, guardar não A gente tem que ir lá pra cima logo Tô com um monte de coisa errada aqui, filho Basta ser que eu vou ficar escondido aqui Garrafa de água vazia Eu gosto de garrafa de água vazia, mano Ah, se é lixeiro, porra Não, mano É reciclagem? Nada? Jogou água limpa fora? Oxê É eu mesmo que gosto de água, mano O que mais que eu quero é garrafa Isso, garrafa vazia, mano Mais 3 garrafas vazias Isso aí O escão tá trancado, tio Isso aqui também Tá trancado Desgrama, velho Tudo trancado Vambora Pô, fiz a boa ali, mano Peguei um monte de garrafa vazia Água que tava no chão, tio Vambora Ah, aí deu bom Exatamente Caralho, tem que pegar a garrafa vazia, mano Nos roda, né? Tô com 10 garrafas vazias aqui, mano Cala Então, consegui vender as paradas aqui, mas agora tá faltando uma mais Como assim? Tem que ter mais entrega, tá ligado? É que agora a gente não consegue lavar, mas se quiser eu pego lavar pra você rapidão Aí você guarda o que você consegue na sua casa Não, não, tipo assim, se tiver mais mercadoria, se tiver mais aí eu vendo lá É porque tá faltando mercadoria pra coisa agora Sobrou 5 aqui, mas não dá pra entregar agora Então vou pegar mais 40 lá e depois se lava tudo de uma vez De boa, de boa, vou guardar lá na casa lá Boa Quem que é esse cara aí que eu vi com você? Que que é? Quem que é esse cara que eu vi com você? Sei, 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 sei Ah, tá comigo ali Puta que pariu, puta que pariu, tem 15 polícia Puta, velho, vou pular daqui de cima, velho Deu ruim, deu ruim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Devagar, 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 devagar Devagar, devagar Pode, 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 oxe, o que que tem nisso? Ai, eu acho Tem essa de coisa, não, pau, o problema é deles, mano Moda chamar outra polícia Mas só que eles vão seguir nós, filho Tem essa não Segue Tá errado aí também, punhas Pega ele Puta que pariu Deu ruim demais, guys Eu tô com muita coisa errada aqui, velho Seca o jogo fora, mano Nossa, vamos jogar essa droga fora Tá ligado, velho? Já quase foi, hein Vai jogar essa droga fora Não dá pra jogar, quer ver? Não dá, não dá pra jogar, velho Não dá pra jogar, mano Meu pai do céu, velho Nossa, agora vem essas porcarias Vai pegar nós de frente, com certeza, velho Mano, tem polícia pra caralho, tio Você vai ter que dar um jeito, hein, irmão Vai, não Nossa, esse moleque cara no buraco negro agora Vai quebrar nós também, velho Opa, opa, opa Opa, isso aí É isso aí, velho Ih 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 Parar o quê, tio Parar o quê, tio Parar o quê, irmão? Vou ficar só olhando, guys O bom da fuga aqui Quem tá de coisa, guys É bom pra ficar filmando Igual eu aí, ó Agora dá pra ficar vendo, velho Quando tá dirigindo é osso Puta merda Vai dar ruim demais pra mim isso aqui Eu tô vendo, velho Nossa, vou ser preso fácil aqui, mano O que que isso mais que tá fazendo, velho? Ah, tranquilo, pá Tranquilo o quê, mano? O que que você tá fazendo, tio? Não se preocupa não Ué, 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 ué O cara agarrou lá Vai, mano O que que isso mais que tá fazendo, velho? Meu Deus, mano Não passa isso, não Ali não passa, não, né? Passou, porra O que que você tá fazendo, mano? Sei lá, velho Porra, o que que você tá fazendo, velho? Caralho, tô entendendo nada, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Vai que tá feio, bora Nossa, mano Não, agora eles vão perder Eu já sei o meu carro que eles passaram Até eu pulo, tio Você não quer ser preso, não, caralho Ó, se você quiser Eu faço esse negócio aí Você desce Ele tá vindo lá atrás, mano Vai, vai Não tem que fazer, não, mano Tem que ir, tem que ir Tem que perder os caras, tio Eles tão descendo, mano Mano, o que que esse moleque tá fazendo nessa fuga, velho? Não tem que ter dentro nada A gente tá dando aqui, ó Vou até Pra você que ele ia se entregar, velho Ah, vai de boa, vai de boa Não, vai de boa Não, aí não Aí você tá Aí você tá escrevendo muito cinema, mano É, do jeito que eles são Mano, por que que você tá freando, seu arrombado? Eu não quero que você foge, mano Eu vou ser preso Meu Deus, mano Nossa, eu fui preso, velho Vou falar que esse moleque se vendeu tudo, velho Na moral, velho Ele tá metendo no louco, tio A polícia do Rio Ela tem autorização pra continuar a fuga aqui, tá ligado? Aqui em São Paulo, mano Mano, esse carro vai quebrar, velho Puta merda, velho Mano, dá um perdido nele Dá um perdido, dá um perdido Dá um perdido, dá um perdido Eles tão longe já, ó Meu Deus, mano Tá perdido, tá perdido, tá perdido Meu Deus, mano Dá um perdido, seu arrombado Porra, que que você tá fazendo, mano? Meu Deus, mano Pô, esse moleque é burro, hein, velho Olha esse carro Ó, tá vendo o reforço Meu Deus, ele se escondeu, tio Fica parado Eu vou descer do carro, tio Desce do carro, desce do carro Desce do carro Vou deixar aqui as paradas Calma 12, 19, 400 Deixei aqui no chãozinho Deixa ali, deixa ali, deixa ali Polícia não me viu não, né, mano? Vou tirar isso aqui Tirar o óculos Tá de boa Tranquilinho, tranquilinho Eu vou pular o trilho aqui Calma Aqui, né? Aqui, né? É moleque doido Não, gente Calma, velho Calma Tranquilinho Já não consegue mais achar as paradas Que eu peguei Tranquilamente Deixa eu ver com o idiota, mano Será que a polícia se perdeu dele, velho? Caralho, doido Que moleque burro Caralho, velho Quase que ele tinha pego, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Se ele tá em fuga Se ele estiver em fuga Ele não vai me atender, não Vamos ver, mano Tô parado até agora Tô até agora Sirene, eu tô ouvindo sirene Ela tá dando a volta na cidade aqui Fica esperta, hein? Vou ficar parado aqui, pô Tô ligado, tô ligado, tô ligado Cara, eu posso ficar parado, né, velho? Eu vou lá e me entrego Ué, você vai ser preso, seu burro Não, quem disse? Quem disse? Você deu fuga, seu bicho burro Sim, mas como é que eles sabem que sou eu? Ah, seu vinho tava quebrado na frente Ele viu, mano Não, pô, tava não Tava assim, você bateu, porra Amor de vez Mete esse doido não, caralho Aí os caras te pegam e te prendem, filho A gente tem que achar uma loja de roupa perto aqui Pra tirar essas porcarias, velho Eu vou atirar a blusa aqui, tá ligado, mano? E vou ficar só de bermuda, velho Onde você tá? Tá no mesmo lugar ainda com o carro? Tá, tá, tá Mas eles tão passando aqui toda hora, não entra Tá, 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 deixei eles Eles tão rodando aqui Não, não tô com nenhum BO a mais não, tá ligado? Já deixei no canto ali, tô tranquilinho Ó, ó Vai te ver, hein, mano Viu ele, ó lá Cuidado te ver aí, porra Não, do outro lado, ó lá É, ó Vocês já teriam vindo Eu também já tirei a blusa aqui já, tio Eu não tenho como ele ver meu cabelo Porque eu tava de coisa Eles tão aí ainda, tá aí ainda? Tô Não, e eles, tá vendo eles pra sair de novo? Não, não Caralho, doido Nossa, eu achei que você ia entregar a norma Isso é muito louco, velho Parando a porra do carro do nada, velho Por causa que se não Ficar passando nos No Ficar voando com o carro aqui Quebra suspensão, não dá pra andar, né, porra Não, tô ligado Mas você tá parando lá perto do bequinho Fechadinho, mano É, ele tem Porra, tem um L, tem um L Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Porra, acho que vai te achar, hein Meu Deus O L caiu, mano O L caiu O L caiu, mano É, ele de pessoa Meu Deus O L caiu, mano Tranquilo Quer ver lá? Não, eu tenho nada mesmo Policial, nem sabe o que é eu, tá ligado Nem sabe que sou eu também Tirei meu cabelo Mas, mas é que tá Mas sai do carro, fi Ah, o cara correndo O cara correndo O cara perdeu o L, mano Como é que aquela porra não explodiu? Será que eu guardo numa garagem o meu carro? Calma, calma Não, deixa seu carro aí trancado E vem Vem pra debataponte aqui É que se acharem Entendeu? É, aí é foda Mas, porra Se você sair com o carro daí Ele não te pegar, mano Não te pegar Que duro Desligou o celular Caralho, o cara derrubou um helicóptero, doido Que porra é essa, mano? Olha isso, véi Vou ficar bem aqui, ó Vou pegar um carro novo Mano, eu tô aqui perto do helicóptero Se você pegar outro carro Vem aqui me pegar, é safe De moto, pode ser? De moto, de moto, mano Nossa, eu tenho que voltar pra aquela favela lá E guardar as paradas, tio Senão a gente já perder isso tudo, véi Tô aqui em 20 mil ali, fi Ali Cuidado, cuidado, mano Eu vi seu carro, hein Viu e eles também E eles também te viram? Tava tudo fora do carro Nossa, véi Mete o pé, fi Mete o pé Desliga o celular e mete o pé Vou guardar meu carro rápido Nossa senhora, véi Eu tô vendo o cara aqui do helicóptero que caiu, fi Cara, que moleque burro Ele caiu com um helicóptero, tio Calma aí, guys Vou dar um cortezinho Já volto com vocês, mano Quando o cara me achar, tá ligado? A polícia tá em volta procurando, mano Isso que é foda Eu tenho que dar um jeito de... De pegar as coisas lá, mano Sem dar problema, tá, né? Sem dar BO, véi Que que é? Que que é que você falou? A gente vai meter o pé, mano Tem que pegar minhas coisas ali, pô Chega aí Fica aí, fica aí, fica aí Sem fazer barulho Deixa eu pegar as coisas ali É ruim que eu vou deixar pra trás, hein, tio Cadê, cadê, mano? O cara já foi lá e pegou a moto, mano Vou meter o pé daqui, fi Cadê, cadê minhas paradas? Tá aqui, ó Minha parada tá aqui A polícia já tá Meteu o pé, eu acho Ela deu um tiro ali Não sei porquê, mano Tá ligado? Vou pegar aqui Dinheiro de volta E as paradas de volta, tio Nada a gente vai perder não, irmãozão Não vai perder nada não Vambora, véi Tá porra, véi Quase que dá muito ruim, mano E eu tenho certeza que até a gente chegar na favela Vai dar ruim ainda, véi Olha só, hein, mano Essa polícia deve estar na região, tio Vai, mano Para não, não para não Bora, vambora Vou marcar na favela Já marquei Preocupa não Demorou, demorou Vambora Mano Olha aquele L, mano Mano, eu vi aquele L caindo Nem senti aquele L cair ali, véi Se ele tivesse falado em pé A gente ficava um pitzinho, né Ah, mas aí que tal O dono tava dentro dele, mano Não sei como aquela porcaria não explodiu, véi Mano, que isso aqui da fuga à polícia É difícil, hein, véi Então você tá no lugar mais merda que tem, porra Ah Ah, vai pra na rodovia, caralho Rodovia, mas depois eu corto pra fazer Ah, tá, entendi Vai dar ruim certeza isso aqui, mano Não dou nem um minuto, véi A polícia tá lá na frente, você viu, né Lá, lá, frente onde? Eu tô vendo ela lá na frente lá, mano Cuidado Olha a merda que tá fazendo Tinha sendo roubado Puta, achei que a gente ia ser roubada agora, hein, mano Essa é a lupa, pô É quem? É a lupa Ah, a lupa lá Pode crer, pode crer Aê, caralho Chegamos vivos Puta, que pariu, véi Que trabalho deu pra vender essa porra, hein, mano Ah, mas vai dar tudo Cadê, cadê, cadê Aí, parei, parei, parei Tem cara aqui, ó Pra parar aí Aê, aê, tá, porra Ó, você gosta de bater, hein, mano Caralho Não bate não, mano Bateu não Que isso, véi O cara é que tá por ainda não, né, véi Vou perguntar aqui Vê aí, vê aí Vem, vem, vende as paradas aqui Caralho Deixa eu ver Porra, demora da porra Deixa eu ver aqui Como é que é esse carrão Tá, porra, véi Olha isso aqui Ah, é o Tron, mano É o Tron, caralho Ai, véi Opa Aê, ligeirinho Fala aí Você vendeu as paradas, ó Vendi Só tá faltando vender mais 12, mano Só que Polícia brotou Fui, tem que dar fuga, tá ligado Não, foi do ladinho Lá em São Paulo, mano Aí Quanto de dinheiro que deu, é? Aqui tem quase 20 Mas tem mais um pouco lá em casa, véi Mas dá uns 30 e pouco Quantos caras que tava fazendo bruceira? 50%, 50% Mas 50 pra mim e 50 pra ele, tá ligado? Da, aqui tudo tudo Então pega lá da sua casa Demorou Vou lá pegar, calma aí Nossa, do nada Tá dando umas travadinhas ali, véi Naquela parte Fala aí Tira uma dúvida aqui Tu vai querer entregar mais? Então, por agora não, véi Que agora tá meio moiado Vai ter muita polícia ali, véi Vou entregar quase 10 vezes Eu vou te passar então as 12 Que ficou aqui, então Faltando Aí eu te pego a grana lá Caralho, mano Tá tendo polícia pra caralho, gás Se liga 20 polícia, mano 20 polícia é osso demais, mano 20 polícia pra dar fuga é osso, mano Não deu nenhuma ali, véi Claro que a gente agora vai meter um louco aí na rua Pra fechar o vídeo, tá ligado? Pra fechar o vídeo, mano Eu sabia que sempre ia dar uma merda, mano E aí? Aí sim, mano Opa, tranquilo É pra você que eu passo a grana? Pode passar aí, mano Pode passar aí, mano A grana tá boa, mano Deu boa, mano Eu tava vendendo aí Tinha quase 20 cabeças da polícia na rua Eita, porra Eu achei que você ia pegar na mão aqui Caralho, mano Eu ia te passar aí, mano Você quer pegar aí? Pode pegar aí Eu joguei no chão, véi Deve dar pro cara a parada, fi Pô, 32 mil, mano Ah, 32 mil, mano Eu só entreguei aí Foi umas 50 e pouco, véi São Paulo Porra, tirar porcentagem vai me deixar com nada, tá ligado? Daqueles 32 mil que eu passei pra ele, véi Saca os 16 mil lá pra em favor Eu não fiz Iiii Mas vocês estão todos pobres, hein, mano Caralho, doido Os caras pobres, tá Se eu tiver 16 mil, eu terei feliz, né Eita, porra Um botão desse, mano É, tá achando que não é dele, não, hein Pô, só tem um milhão, véi Se não eu vou ajudar Aí, o cara tem um milhão, porra Cadê o cara que faz aqui, mano Não, não É um milho, milho mesmo, né Ah, um milho, pode crer Você já achou onde que planta milho? Já, porra Aí sim, caralho É ali debaixo d'água, véi Debaixo d'água? Pô, sabia que ele plantava... Trouxa do caralho Botar esse milho naquele lugar que você sabe, mano Barbilho de idiota do caralho É, é, ué É, mano, essa moto aqui, velho É, é, ué Parece moto de manicure, não é, véi Que bota as paradinhas aqui pra Pra ir na casa e fazer as unhas da pessoa Mas ele é manicure, mano Ele é manicure, né Pode crer, véi Ih, tem uma... Acho que ele é... Ó, tem uma tesoura aqui dentro, hein Deve ter um monte de... De coisinha pra pintar a unha aqui dentro também, mano Se quiser agendar seu horário aí, mano Pode crer, depois aí dá a volta aí Eu agendar pra fazer meu pé, tá ligado? Olha como é que tá no dedão Mano, ele tá meio que sem unha, tá ligado, véi Caralho Caralho Tá vendo aí o dedo sem unha, mano? Ali ó, cê vê ali embaixo Como assim sem unha, pô? Ali ó, meu dedão tá sem unha, mano Aí eu vou mandar o manicure ver Pra mim não é só o dedão, não Aê, mano, pode crer Pode crer Ah, moleque, eu fui correr, tá ligado? Aí eu fui fazer aquele dançando Michael Jackson só que da parte pra frente Aí é isso Ó, mano, coitada aí, tá ligado? Olha aqui, ó Chega aqui pra você ver aqui Chega aqui, ó Eu não sei de quem é Mas olha só, ó, ó Ó, ó, ó Vem um ladrãozinho E tá ligado o que que dá, né? Aí dá ruim, né? O ladrãozinho aí, se não te encontrar Já morre na hora Exatamente Mas aí que tá, cê some Aí o cara entra aí E quer falar com vocês Tá aberto, tá ligado? Trouxa do caralho Trouxe o meu dinheiro Ainda bem, mano Trouxe o meu dinheiro Dezoito mil Agora eu quero mais dezesseis Já vou ficar com trinta e poucos quantos Vai, pô Passa o meu dinheiro, caralho É, o Navale abateu, né? Foi não, pô Foi que eu bati não De longe de mim Valeu, valeu, mano Certo, né? Depois aí eu voltei pra vender mais parada aí, mano Só esperar por ele abaixar Que vinte é foda, mano Fechou Bora, bota capacetinho Olhe no banco ali Depois de tacar aquela grana ali Naquela esquerdinha ali A polícia lá na frente Tá vendo, né? Tá vendo, né? Cuidando esquerda, 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 esquerda Esquerda, esquerda Ó, ela vinha atrás Ah, mas tá com alguma coisa, né? Tô com nada, tô com nada Tá safe, tá safe Tem nada aqui Rádio, patro, insete, carro vazia Tá bom, para aí Ali na frente Ali na frente Ela vai vinha atrás, certeza Para aí, para aí Ah, tá louquinha ali, vai esperando, mano Trinta e quatro contos Safe A grana tá entrando, mano Ô, ô, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, mano? Vamos fazer um teste? Vamos passar perto dela ali? A gente não tem nada mesmo, tá ligado? Só vamos passar de boa É rua, caralho A gente pode passar, pode não? Deixa eu verificar aqui É, direito de direção Vou devagar Não tem nada de errado aí Eu também não tenho Tô tranquilo aqui Não, aí não, porra Porra, parece palhaço Esquipe lá e toma Fala que ele tá estourado Pino na frente De boa, de boa Ele já entrou no carro Para querer parar Nois Ó, ó, ó Ele tá querendo Ele tá muito doido Para querer parar Nois Manda a bananeira Bananeira Manda a bananeira Vai lá Ó, velho Esse cara aí Ele ficou com o dedinho Para falar Lógico que foi, velho Entrando no carro rapidão Para querer parar nós Acho que tem um cara ali Que eu vou falar Ele tá me esperando Ele tá visitando ali Ele tá rodando a salão Sim, sim Vou no go Tranquilo, não Tem nada mesmo Acho que tem um cara aqui, mano Tá esperando Aí ele aqui, aí ele aqui Aí ele ali, mano Calma aí Aí, mano, tranquilo? Tá, tá calado não, né? De nada De nada De nada De nada Ó, vamos, vamos Coisa banana aqui, velho Banana é bom pra caralho É um negócio de banana, mano Banana é o caminho, pô Sim, sim, velho Boa tarde Tudo bom aí? Tranquilo? Sim Tá, tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor Tranquilo? Que joia Um cidadão falou que teve Tava tendo um É uns carro passando suspeito aqui Vocês sabem de alguma coisa aqui? Você acabou de chegar, doutor Literalmente, gente Acabou de chegar Comenta o cara aí do táxi Passou um DOD e um GTR Mas eles foram pra lá, entendeu? Um DOD na base do Pop lá DOD GTR? Na direção do Pop Ele falou Vem uma BMW também Ai, sou trouxa do caralho E no sentido Lá pro centro, sabe? Só tem de polícia Chegando do nada, mano Tô menos que eu vou ser preso aqui Eu vou desembarcar aqui, o Bill Ah, meu Deus Vai desembarcar pra quê, mano? Vai desembarcar pra quê, mano? Ah, ele vai na outra viatura Então, mano, tô pensando ali, mano Será que tem espaço pra gente plantar as bananas ali, velho? É, pô, só tem acho que três caras aí E onde eu já tava pra sair Eu tô vendo os caras correndo ali, ó Parece que tá correndo de alguém, mano? Não é pra pegar na banana? Eu acho que é pra correr a banana, se for Ah, pode crer, pô Fiquei sabendo aqui Fiquei sabendo que a banana reduziu o preço de novo Reduziu, né? Muita gente pegando a banana, dá nisso, pô Aí tem um déficit, né? Eu tava pensando em meter um assalto aí, mano Mas tem polícia pra caralho, velho É, mano Parada aqui A gente acabou de dar fuga aí, mano Tá doido? Esse bicho quase faz a gente ser preso, porra É, eu tô esquematizado Esquematizado, porra É bração, é bração Bração, quebrou o carro todo, velho Quebrei não, pra você Ô, mas qual é o teu nome, ô do cabelo branco? Qual é o teu vulgo, mano? Acho que vai chamar aí de miojo Miojo, miojo Brasil, Ferrari, mano Ferrari andando de motão, pode crer, porra Já tá rico, hein, caralho Todo dia a gente chega, mano Pô, eu tenho que passar o dinheiro lá, viado É, mano Aquele dinheiro lá já rendeu uns 50 mil, né, velho É, mas vou te dar um dinheirinho a mais, mano Não, que isso, pô Tá de boa, 4, 1 mesmo Só pela confiança, mano Só pela confiança Pode crer, pode com esse cordão de ouro seu aí, mano Tá, tá milionário, hein Pô, a gente tá fazendo uns corre aí, né, mano E cordão de ouro é grosso ainda, olha isso Trouxa do caralho Dois trouxas, mano Mano, será que a gente faz isso, velho Tá ficando muito arriscado a gente meter essa, velho Bora aí, fazer as paradas aí, velho Ué, vamos se organizar então Você quer organizar certinho, mas o que a gente vai fazer? Eu entrei na casa dos roxos Cheio de negócio pra fazer C4 Nossa, sério, velho C4 Você tem muito de trouxos pra fazer C4 na sua casa? Não, eu entrei na casa dos roxos, cara Ué, mas você não pegou não as paradas? Pegar o trouxos pesava 2 mil, 2 mil quilos Que isso, pô É pesadaço Isso aí, ó Pode pegar aqui, calma aí Só comer aquele negócio aqui Pode ir, pô Dá uma encheção de saco Pô, do caralho esse cara, hein, mano Aí, ó Pô, quanto que é o rádio, você sabe? 1.500 Positivo Só um minuto aqui, eu vou tá fazendo uma verificação ali Pô, o cara tá enchendo o saco, mano Que esse cara tá seguindo toda hora, velho Parece um palhaço, mano O que que esse cara quer, mano? Pô, Daniel Pô, tá anotando o seu nome aqui? Que hoje mais cedo teve uma várias denúncia de roubo Uma robôzona até agora tá batendo, entendeu? Eu mexo, tá fazendo a verificação A gente vai tá anotando os dados do senhor aqui Mas o que que eu tenho com isso? Mas sobre qual alegação, senhor? Não Não, 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 não tem tendência Você tá querendo a minha switch Mas só a minha? Não Negativo, negativo Você e o dono da moto Pô, mas por que a gente abordou aqui, entendeu? Mas denúncia do que, doutor? Uma de robôzona na cidade que eu não quiser, mano Não, não, não O senhor tá com essa roupa aí do bairro de Munique há quanto tempo aí? Coloquei agora há pouco Agora? Tá, agora há pouco Lá perto do hospital lá, tinha acabado de ser denúncia E passou aí com... Encontrei um cara agora aí ali perto da bananeira, pô Não, agora o cara é que tá aqui vestindo boiado bonica aí pra mim Só um minuto aqui, só um minuto aqui, só um minuto Só falar, doutor Os senhores não vão ser atuado em nada, entendeu? Não, mas eu não tô entendendo por que você tá querendo o meu nome e meus negócios tudo Mas tu não fez nada Se você não fez nada, vocês estão limpos, mano Ué, mas por que que você tá querendo meus documentos? Não tô entendendo Calma aí, calma aí, calma aí Porra É só pra anotar, pra identificar que a gente já abordou o cara Vai ocorrer alguma outra denúncia, entendeu? Calma, mas o senhor já pegou meu documento, o senhor já viu meu nome e tudo aí? É, mas aí eu pego o documento de todo mundo todo dia, né? Aí é complicado Mas você acabou de pegar o meu documento, doutor Mas amigo, isso aí, ó Você não... Caso ele não queira, não Você não pode ficar fazendo isso Eu não tô brigando o rapaz, entendeu? Tô precisando de tudo Mano, calma então Ah, isso aqui é recruta palhaço, porra Bando de trouxa do cara de recrutinha, irmão Ah, recrutinha cabaço do caralho, mano Vou comprar uma blusa aqui dentro que eu ganho mais, irmão Vai pra casa do cara, tio Mas aqui não vende, porra Por isso que aqui vendia roupa Vende não? Vende não? Vende não, ele não vende roupa não De roupa, por que não vende roupa? Acho que aqui é a roupa, tio Cadê? É, não vende não Deve tá liquidação, tá ligado? Aham Porra, você vai encher o saco, mano Puta que merda, mano Deixou embora seus coxas trouxas do caralho E aí, irmão, tranquilo? É, irmão Tranquilo, irmão? Tranquilo Tá com a mão pra cima aí, caralho O que? O que você tá com a mão pra cima aí, irmão? É, suvaqueira Suvaqueira? Então levanta a mão, vai, tio Levanta a mão Levanta a mão Vai Levanta a mão Vai, 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 tio Agora bota a mão no joelho Dá uma agachadinha E desce Cadê sendo gostoso Falançando a bolinha Vai, caralho Dá agachadinha Cadê o swing, cara? Cadê o swing? Mete o pé, então, porra Vai, mano Não sabe dançar, caralho Vai, 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 vai Não é que eu tô perdendo tempo Vai, vai, vai Tô perdendo a paciência, hein, caralho Sai correndo, porra Vai, vai Porra Trouxa do caralho Caralho Eu achei que ia roubar ele Tem porra nenhuma O cara não tem nada Essa porra é taxista, certeza Bora lá pra cima, então, mano Caralho Ou não, eu já pegava Vou pegar o veículo dele, né? Exatamente Já tem uns caras lá atrás de nós Pô, o problema, guys Porra, aqui Porra, lá pra cima, mano Lá vai dar muito ruim Eu matei polícia pra caralho, velho Não, então Você quer fazer um teste? Vamos lá pra cima no rio Mas naquela outra parte lá de cima, tá ligado? Lá naquela regiãozinha que tem banco É, vamos lá Vamos ver quantas polícia a gente vai ver É Vamos lá, vamos lá Vamos ver quantas polícia a gente vai ver, mano Tem que botar capacete, mano Bora botar capacete aqui Olha só, guys Olha o tanto de polícia que a gente vai ver Aqui, mano, caralho, calma Vamos entrar, vamos entrar Vai dar ruim, tá vendo moto atrás de nós, mano Lá vem Então vai O cara foi que conhece todo mundo aqui da parada Vamos ver, mano Aqui Tá de boa E aí, tem alguém aí? Porra, a gente veio na favela aqui Nem sei quem é dono Vai dar ruim isso aqui Você mora aí, mano? Eu não E o que você tá fazendo, moleque? É, tem casa ali Porra, você nem viu se os caras tão aí Vai olhar se tem casa aí, bicho burro Calma Buzina, mano, buzina pra ver se os caras velhos Vamos olhar primeiro se os caras aí, ó Vai entrando aí, ó O cara de moto aí Vou voltar lá, vou voltar lá Caralho, vai dar ruim isso aqui, certeza, mano Chego invadindo Não, mano Chegou buzinando, mano Chegou buzinando Já vem aqui, pô Aqui é o Fox Aqui é o Fox Não conheço nem o Fox, creio O Fox não tá aí, ó Já fiz a... Já tô na lista aí Sou benedou Não, mano Não é assim que funciona, não Entrar assim no bagulho, tá ligado? Não, a gente chegou buzinando, hein, pô Não, a gente chegou buzinando, hein, pô Falou que podia entrar ali Isso aí Porra, tá metendo louco, hein, bonezinho do caralho Não, eu tô vendo aí o valor dela Não, eu tô vendo aí o valor dela Eu tô vendo aí o valor dela, né? Tá vendo o valor de casa que é comprada, creio? Então Tô caçando a casa aí pra comprar, né? Ah, mas você acha que é assim? Não pode não? Chegar na bagunça Chegar na bagunça Que moleque burro do caralho Falei ainda, mano Deixa eu ver as favelas, cara Deixou você ficar assim, tranquilo Deixou, ué? Deixou, né? Então aqui não é bagunçado não Pô, meteu o pé os três, né? Demorou, demorou Pô, meteu o pé, tipo Vamos dar uma mamada Esse filha da pô, aí, tipo Vamos dar uma mamada aqui, seu trouxa do caralho Tá vendo aí que você tem moral pra caralho aqui mesmo, hein, mano? Ih, esse cara aí Bata a moral que você tem aí, mano Ah, já, já Depois eu volto aí Ah, tô vendo, ó Vamos entrar ali Conheço todo mundo Não, não é todo mundo Conheço o dono Conheço o dono, né? Entendi, entendi Esse cara sai daí, a gente rouba ele, mano Esse porra aí Você vai ver se não Ó, aqui a gente vai tomar uma bovada A bovada que a puta polícia Aqui é cheio, mano Ou, esses caras não tem nada, tá? Só pra avisar Eles tão tentando arranjar A gente vem de PT, tá? Eles não tem nada aqui, então Então são uns bostas, tá ligado? Por enquanto, sim Então não é pra gente meter o pé Se meter na facada nele E tomar tudo lá É isso Jota safe Mano, aqui não tem nada pra gente roubar Tem alguma coisa aqui? Pô, se tiver ali nos hotéis ali, né? Dá a volta aqui, mano Tenho certeza que essa casa aí tá aberta, né? Tá, tá, tá Essa é a casa que você falou que tem coisa pra caralho Essa é a casa Nossa, olha onde que a gente tá roubando aqui Calma, calma Calma, calma Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta, anda aí Vamos ver Vamos ver, vamos ver, guys Qualquer coisa a gente vai roubar coisa pra caralho agora, tio Vamos ver, pá Alô, alô, alô Não vê nada, nada, nada Tranquilinho, tranquilinho A gente vai invadir a casa aqui, então, tio Mano, se a gente for fazer isso, tem que ser rápido, velho Vem pra cá Rapidão, rapidão, rapidão Vai estar os três juntos Deixa ele estrancado Vai, 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 vai Entra, entra, entra Meu Deus do céu, mano Você é mais que louco da porra, tio Nossa, se tiver alguém aqui, deu ruim, velho Nossa, deu ruim demais Calma, calma, calma Tá, 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 tá com a mochila Ai, vai, vai, vai Vamos pegar, vamos pegar Pega, pega Pega tudo Meu Deus, mano Não consigo entrar Pensa Pô, vou ficar do lado de fora esperando eles, guys Vou esperar do lado de fora Meu Deus, velho Vou ficar do lado de fora aqui, mano Ficar do lado de fora aqui que eu não consigo entrar essa porta, não Beleza, beleza Pega tudo, pega tudo logo Vai, 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 vai Mano, aqui tem lodo, hein, mano Deixa os motos tudo verdes Vai rápido, porra Mano, eu vou ficar escondido Quer que se qualquer coisa eu pulo lá embaixo E aí, que que deu, que que deu Tem muita coisa aí Tem muita coisa pesada, mano Ah, tem muita coisa Ah, não, tem pouca coisa de valor, velho Mas que que tem, tem mochila, que que tem Tem mochila, uma faquinha Pega tudo, pega tudo, mano Vamo logo, vamo logo, velho Tava demorando muito aqui Vambora, vambora, vambora Vem, 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 vem Vambora, 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 tio Vambora, vambora, vambora Vai, vai, vai Sobe na moto, vambora Vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Caralho Só com a mochila sobrando aqui ainda Quer testar nessas suas casas aí, mano? Mano, você vai testar agora? Não, agora não, agora Vambora Não tem ninguém, só passa Tem que aproveitar, então passa Pra ver se tá estrancado, rápido Eu vou fazer o seguinte Eu vou descendo devagarzinho Se eu ver alguém Eu vou dar um toque no rádio Falar assim, para, tá ligado? Vambora, devagarzinho Deixa eu ficar aqui Aqui já dá pra ver, ó Aqui tá tranquilo Tá, eu tô na posição que consigo ver aqui Se já vem alguém Continua aí Agora a porta aberta? Não, uma trancada O que que sobrou ainda lá no baú do cara? 44 ferro Só ferro Ah, ferro, caralho 79 quilos de ferro E aí? Vambora, vambora? Nada, tem nada, mas vambora Vambora, vambora Vambora, vambora O que que vocês conseguiram pegar? Mochila, uma faca Quantas mochilas? Duas Equipei um e tem mais um aqui Boa Vai equipar aí, ó Tudo bom Opa, eu vi Eu vi uma hora de polícia Não é que não Coisa até de faca, mano Calma, deixa eu ir na frente então Calma, calma Acho que a polícia passou lá embaixo, tá ligado? Mas eu vou na frente aqui Pacote, mano, eu joguei fora Pacote elétrico Pacote metálico Pra não... Ó, doutor Ó, doutor Vamos ver se eu consigo pro outro lado aqui, velho Valeu, irmão Tem cara subindo, tem cara subindo Mete o pé daí Vai pro outro lado Vai pro outro lado Tem cara subindo, velho Vai pro outro lado Vai, vai, vai Se for pro outro lado Pela direita Aham, aham Tá, tá, continua descendo aí O cara foi pra aí, mano O cara daí, filho Conseguiu vazar? Estamos longe já, mano Onde vocês estão? Pra me encontrar? Mas bora marcar um ponto de encontrei mais fácil Túnel, tem afão perto do túnel? Já, já passamos o túnel Caralho, calma aí Eu tô indo por aí Tá, tá Tá, porra, cara Tem que encontrar vocês aí no final do túnel aí Fiquem aí A gente tá um pouquinho depois do túnel, mano Mas só seguir a rua Tá de boa, tá de boa Caralho Ainda bem que eu enrolei o cara, mano Eu joguei aquela do Cristo lá Onde que fica, tá ligado? Tá, rapaz Tava barbudo e meteu o caô Também que tava procurando o Cristo Mas porra nenhuma Acho que o cara é de lá mesmo Bora, 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 bora Vou, vou, vou Vou fazer o que? Vai guardar isso aí? Não tem nada de valor, mano Só a faquinha, tá ligado? Agora eu vou cometer um louco Mas o cara vai ver lá Que perdeu mochila e algumas coisas Ah, eu joguei umas coisas no chão, velho Joguei coisas no chão O que você jogou? Ah, joguei esse troço ilegal No chão O que que tinha? É, circuito Um louco, mano Tem que ver se fora pra valer dinheiro, velho Leve ele na garagem lá Que eu vou ali na favela então Leve ele na garagem lá Cadê, me dá então Que eu guardo lá na casa A polícia, a polícia, a polícia Meu Deus do céu, velho Rápido Rápido, rápido, rápido Olha a gente lá, a polícia Vai atrás de nós Rápido, rápido, rápido Vocês podem ir por lá não Leva ele Pode levar ele por lá Pode levar Nossa senhora A polícia lá Tá de boa Eu vou naquela garagem ali Tô com a faca aqui, mano Faquinha aqui, tiozão Vambora, vambora Pra favela por aqui Aê, guys Conseguimos chegar aqui na favelinha Tamo de boi na aqui, mano Cadê a faquinha aqui, ó Agora nem precisou de comprar Agora tem uma faquinha já Pra fazer as paradas, tá ligado, filho Agora a gente tá safe, mano Tô com o dinheiro Hoje foi mais ou menos, tá ligado Mas deu pra pegar aquela fuga Amanhã eu vou ver o que a gente vai fazer Amanhã a gente vai roubar, mano Hoje não deu Tem muita polícia, mano É muita polícia Eu não tô entendendo, tio Então eu vou lá em cima ali Vou guardar as paradas na minha casa Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, bando de trouxa Deixa o like aí Vai ver a minha, bruto, trouxão É nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau